E aí galera que acompanha aí os vídeos do Observador, né? Hoje eu tô aqui vendo o encontro com Fátima Bernardes nesse programa e eu tô analisando que a mulher não tem assistente de pau, ela fica doida, né? É, vai falar com um e ela tem que correr pra pegar microfone, porra é essa? É, hoje tem Batoré, Batoré é engraçado, tem hora que ele fala umas piadas que não tem graça, mas ele é legal, ele é maneiro, ela fica igual uma louca correndo Foi correr agora pra pegar o CD da mão do cara Pô aí, estranho, estranho Aí fica aí, fica aí esse meu, essa minha observação aí, né? Agora tá acabando o programa, né? E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL